Boa tarde pessoal, esse é o carro da patroa, Corolla 2002, estamos aqui calibrando o pneu 28 libros, 28.2, o carro está impecável O pneu está aqui, calibrando o pneu da loja digital, deixa eu mostrar para o pessoal aqui 28.2, beleza Calibrador digital aqui para ter mais precisão no momento de fazer a calibragem dos pneus A calibragem do pneu você deve conferir uma vez por semana Porque o pneu descalibrado, se ele tiver murcho, consome combustível Nesse caso aqui, quanto estava, vamos ver Agora 27.5 28, olha aí 28.3, 28.1, 28, ok Então, não esqueça, calibre o pneu do seu carro uma vez por semana Garante o melhor desempenho do pneu, melhor desempenho, economia de combustível Não consome pneu de forma desigual O pneu muito murcho, ele consome nos ombros do pneu E o pneu, se ele estiver muito cheio, consome no meio da banda de rodagem Então, cuide da calibragem do seu pneu Beleza? Ou melhor, cuide da calibragem dos pneus do seu carro Positivos, hein? O pneu, o pneu, o pneu Transcrição e Legendas Pedro Negri